Vem comigo agora, vem comigo que eu te levo Joga o relógio fora, esquece a hora que eu reservo Um lugar lá no pico pra ver o sol se for Com você eu fico rico, muito rico de amor É bom mas é estranho e eu não entendo mais nada Talvez seja um sonho você ser minha namorada Que chegou devagar e me mostrou a direção Mal sabia o que falar e você roubou meu coração Nossa que parada e eu fiquei sem ação Na escola ou na balada, a mais linda do salão Que me fez acreditar em algo superior E que me fez viajar no sentimento do amor Contigo estou no céu e sinto a maior paz É pouca letra no papel e por você tem que ser mais Quero mil alto-falantes de 18 polegadas Com graves bem poçantes pra tremer todas as calçadas Pra quando tu ouvir, tu sentia a emoção Do meu som, explodir dentro do seu coração Estremecendo o ambiente, te deixando feliz Comigo não foi diferente, tu é o que eu sempre quis E é bom saber que te tenho comigo Não penso em te perder, não penso em ser só seu amigo Eu sei que tu me curte, eu te curto muito mais Presente ou sorte pra mim agora, tanto faz Juntos a gente se diverte, um simples dia tem valor Por telefone ou na net, tô contigo aonde for Você seu protetor, que te salva, o que te cuida Vencendo aqui seu corpo, um simples galinho de arrudo Tamo nessa fechadão, pronto pra qualquer batalha Segurando a tua mão, sei que minha força não falha Derrubo até a parede, levanto uma tonelada No deserto tô sem sede, na esgrima sem espada Por você perco o juízo, eu te respiro, eu te como É tudo que eu preciso e tu sabe quanto eu te amo Não me canso de falar de quanto isso é bom Eu brincando de rima e tu escutando meu som Me ligando mais tarde pra falar que tá me ouvindo Tu sabe que é verdade, tu sabe o que eu tô sentindo A saudade é mato quando estou longe de ti Exagero ou um infarto, o peito parece explodir Então vem comigo agora, vem comigo que eu te levo Joga o relógio fora, esquece a hora que eu reservo Um lugar lá no pico pra ver o sol se pôr Com você eu fico rico, muito rico de amor Posso ter o que quiser, posso ser o que sonhar Mas não há outra mulher que seu lugar possa roubar Nosso destino está selado como a linha do horizonte Vendo você do meu lado, ignorar até diamante Então vem comigo agora, vem comigo que eu te levo Joga o relógio fora, esquece a hora que eu reservo Um lugar lá no pico pra ver o sol se pôr Com você eu fico rico, muito rico de amor